Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Seguinte meu povo, vamos continuar falando sobre o dia de hoje porque eu acho que o Atlético acertou e acertou muito antes e mais especificamente um dia antes da estreia do Atlético na temporada, fazer um evento que conseguiu juntar um treino aberto e foi um momento muito legal pro torcedor que conseguiu prestigiar o elenco, teve seu momento ali pra tirar uma foto teve seu momento ali pra pedir um autógrafo e eu acho que esse tipo de evento de alguma forma consegue aproximar e aproximar demais o torcedor em relação aos jogadores eu acho que é um processo de humanização dos jogadores o Atlético vem tendo um processo de afastamento primeiro pela política de cobranças de ingressos que é sempre um preço muito elevado, delitização da Arena da Baixada até pela questão da pandemia mesmo se a gente for botar na conta das últimas temporadas afastou o torcedor, esse movimento de aproximar o torcedor é fundamental e você ainda teve a entrevista do Osório, ainda teve a entrevista do Alex Leitão então tudo contribuiu pra que fosse um dia feliz pro torcedor atleticano um dia que as expectativas foram aumentadas pra temporada que vem pro campeonato paranaense que vem porque de alguma forma a entrevista do Osório foi muito boa a entrevista do Leitão foi muito boa e acho que esse primeiro contato também foi muito válido em relação à torcida junto aos jogadores mas se teve um assunto que foi muito presente principalmente nas coletivas do Osório e do Alex Leitão foi em relação à torcida o treinador falou sobre a força da Arena sobre como ele quer criar a Arena da Baixada um cenário muito inóspito pros rivais que vierem jogar na Arena da Baixada então, assim, acho muito interessante levando em consideração que na última temporada o torcedor do Atlético em muitos e muitos momentos saiu frustrado a partir de jogos que o Atlético tinha total condição de vencer e não conseguia se impor na Arena da Baixada então, já que o nosso treinador tem esse pensamento de cara, vou fazer esse estádio um fator que colabore ainda mais com a força que eu quero que esse Atlético tenha eu acho que é louvável e eu acho que o Osório ele entendeu muito rapidamente o que a Arena da Baixada significa pro torcedor do Atlético a Arena da Baixada é muito mais do que um estádio qualquer pro torcedor do Atlético a gente tá falando de um estádio que fala sobre o atleticanismo fala sobre a formação desse Atlético vencedor fala sobre a formação do Atlético Paranaense em geral mesmo então, acho que de alguma forma ter esse respeito ter esse cuidado quando se fala da Arena da Baixada é muito louvável acho que faz parte do dia a dia do torcedor faz parte da história do torcedor com o Atlético então, cria uma relação ali também do Osório com o torcedor do Atlético o torcedor do Atlético se sente entendido o torcedor do Atlético se sente visto o torcedor do Atlético se sente compreendido tendo o treinador falando a linguagem muito próxima da dele e valorizando um fator que ele considera muito relevante valorizando um fator que pra ele tem um peso especial mas eu tô aqui pra falar também sobre a coletiva do Alex Leitão porque é importante o Osório que ele é a torcida perto mas eu acho que não teve nenhum treinador que passou que não queria a torcida perto mas quando é o Alex Leitão que é o CEO geral do clube que vem falar sobre a questão da torcida e deixa claro que vão ter eventos e deixa claro que desafiou setores pra fazer a Arena da Baixada ficar mais cheia e que quer ver essa aproximação pra a torcida conseguir celebrar junto com o clube o Centenário eu acho que também tem uma pegada diferente porque tem uma pegada diferente porque a gente tá falando de um cara responsável por essa parte mais administrativa a gente tá falando com um cara que é talvez o maior responsável por em algum momento talvez abaixar os ingressos ou fazer um plano de sócio-torcedor popular sabe então assim, óbvio que não vai partir só do Leitão como ele mesmo falou tô desafiando alguns setores do clube pra se criar estratégias pra que a gente possa trazer o torcedor mais pra perto pra que a gente possa ter essa aproximação porque ele mesmo falou não é só uma questão de entretenimento não é só uma questão de business levando em consideração que ele tem essa visão muito voltada pra esse lado dessa herança que ele traz do trabalho dele nos Estados Unidos mas é uma questão esportiva também quanto mais Arena da Baixada tiver cheia quanto mais Arena da Baixada tiver de maneira pulsando junto à equipe o Atlético só ganha então, olha como é um efeito dominó você abre o treino o torcedor ele cria uma relação com a equipe o torcedor criando uma relação com a equipe vai querer estar no jogo também e ele vai olhar pra essa equipe de maneira diferente não vai olhar pra essa equipe ah, pô, aquele cara é bagra aquele cara é não vai lembrar, pô, aquele cara me deu um autógrafo aquele cara foi simpático comigo aquele cara me atendeu óbvio que o lado esportivo vai falar mais forte mas quando você consegue humanizar o elenco quando você consegue criar essa essa construção de uma sinergia de alguma forma e óbvio vou bater na tecla a gente não pode ignorar a parte esportiva mas pra um time ser campeão ele precisa mais do que só jogadores ele precisa de um bom técnico ele precisa de uma diretoria que tenha um bom projeto ele precisa de uma boa comissão técnica ele precisa da torcida do lado ele precisa de sorte então entende o que eu tô falando vai além só da parte esportiva vai dar de como você cria essa relação de como você cria um contexto uma narrativa pra esse time e acho que algo tá sendo muito legal que a narrativa que tá sendo criada e acho que essa narrativa é tanto importante pros jogadores como importante também pro pro torcedor em si é do ano histórico né mais de uma vez se fala o Atlético vai fazer o ano histórico o Atlético vai fazer o ano histórico o Atlético vai fazer o ano histórico e eu acho isso maneiríssimo porque se for essa narrativa já vai ficar isso na cabeça dos jogadores ao ponto de beleza o centenário por si só já é um ano histórico o próprio Bento postou no Instagram voltamos pra fazer história no ano do centenário do clube então assim o centenário já tem o seu valor mas esses caras eles podem e tem o desafio de transformar o centenário do clube num ano ainda mais especial ainda mais relevante de ainda mais conquistas é isso que a gente espera que o ano do Atlético seja de celebração com torcida próxima com torcida dentro da Arena da Baixada com a torcida jogando junto com o Atlético Paranaense vestindo a camisa do Atlético voltando a sentir tesão de estar na Arena da Baixada mas também com o Atlético criando um contexto vencedor uma mentalidade vencedora e se você cria uma mentalidade vencedora no clube e a torcida tá do lado do time essa mentalidade vencedora também vai pro lado do torcedor e é importante a gente bater na tecla que mentalidade vencedora não necessariamente é cobrança sem cabimento mentalidade vencedora é entender limitações entender contextos e a partir daí cobrar sim acreditar que o Atlético pode encarar qualquer um sim mas também entender que existem algumas dificuldades ao longo da temporada foi o que eu falei pra vocês antes da temporada começar eu já afirmo vai chegar um momento que a gente vai passar por um momento difícil mas quem acredita no trabalho quem dá respaldo ao trabalho tá disposto também a passar pelos momentos bons e os momentos ruins o papel do torcedor é esse tá ao lado do clube quando ele mais precisa e assim historicamente dá pra afirmar que o torcedor do Atlético ele tá do lado do Atlético quando ele mais precisa quando ele menos precisa a história do Atlético do Atlético Paranense também é construído muito pelo seu torcedor pela pela arquibancada independente do estádio que seja sabe da geração do Pinheirão que assiste aqui os vídeos até a geração da arena mais moderna possível mas o Atlético nunca esteve sozinho o povo do clube Atlético Paranense sempre esteve ao seu lado e no ano do centenário ele não vai ser diferente mas se o clube se a parte administrativa se a parte mais burocrática tá comprando esse discurso o Atlético ele só ganha mas só ganha mesmo valeu pessoal tamo junto a nós forte abraço tchau tchau